Finalizou o primeiro bloco, o bloco anterior, sobre a aquisição das terras que foram feitas na ocasião que o senhor foi prefeito. Foi um momento bastante difícil, demandou de bastante recurso. Como o senhor conseguiu fazer aquilo? Como eu falei, eu tinha esse sonho também para fazer para o Santo Inês. Tive vontade de dizer, no período em que eu fui candidato, que se eu fosse eleito, mas, como eu falei, ao mesmo tempo, se fosse fácil, os governadores que passaram aqui como candidato, foram eleitos, já tinham realizado esse sonho gigantesco da população de Santo Inês. O que aconteceu? O que eram as terras de Santo Inês? Quem vai para Santa Luzia, ali, depois do viaduto, uns 200 metros aproximados, a escritura era uma linha imaginária paralela ao norte. Então, desta linha imaginária até aquela pontezinha que a gente vai para o Pindaré era propriedade de uma imobiliária que Santo Inês foi criada em cima dessa imobiliária. Ou seja, Santo Inês nasceu em cima de terras privadas. Então, até nós sermos prefeitos, a prefeitura de Santo Inês não era dona nem das ruas de Santo Inês, mas que era o problema principal. Era um problema principal, assim, para as pessoas mais pobres de Santo Inês, porque toda essa área era ocupada por poceiros. Não tinha um metro quadrado que não tivesse ocupado por um poceiro. As pessoas que tinham recursos, era fácil de resolver. Ia até a Rochedo, negociava a escritura e ficava com a posse e com a escritura, ficava dona. Mas, para a grande maioria da população que não tinha recursos, ficava sofrendo. E a Rochedo fazia uma pressão imensa, até com pessoas que não tratavam bem a população de Santo Inês, ameaçando que não podia colocar um tijolo e tal, tal, tal. Então, quando nós partimos para efetuar essa compra, que era uma compra imensa, nós juntamos quase 30 pessoas, convidamos, inclusive o meu compadre, João Rolim, participou dessa compra de maneira muito importante. Ele, a maneira que ele sabe fazer negócio, é muito mais competente tempo de fazer negócio do que eu, que eu sempre gosto de fazer negócio. Ele é meu primo rico, eu sou o primo pobre. E foi muito importante essa negociação. Mas nós fizemos um negócio para... era um negócio tão grande que nós planejamos pagar em 50 meses. E com 20 meses, antes de completar dois anos, nós pagamos todas as parcelas. E o problema... Mas, na época, o que a gente estimou, que foi um estimativo, não foi um cálculo exato, nós estimamos que tinham aproximadamente de 12 a 14 mil porceiros em Santo Inês, que não tinham condição de comprar a escritura. Entendi. Aí, quando nós deixamos de comprar mais terra, começamos a doar os terrenos. Até o treinamento era grátis, não tinha problema, ia lá, ia para a prefeitura. E, acima de 300 metros, quadrados, a gente comprava um valor simbólico, para resolver o problema. Aí, no final de... em dezembro de 2004, que foi o último mês que nós fomos prefeito, nós atingimos, precisamente, 8 mil autorizações para as pessoas irem até o cartório e passar a escritura. Como o cartório cobrava muito caro, eu acho que talvez só uns 3 mil, no máximo 4 mil, a metade de 100, conseguiu passar as escrituras. Então, aquele cálculo que a gente tinha estimado de 12 a 14 mil, se naquele período a gente já tinha atingido 8 mil, com certeza essa quantidade de porceira era até maior. E, com certeza, o pessoal até exagerava que, quando nós compramos a terra de Santo Inês, que Cabral libertou Santo Inês. Tinha muita expressão, o pessoal mais antigo falava muito disso aí. Até hoje fala, né? E eu acho que, com certeza, foi o impacto mais positivo, a surpresa mais agradável que o gestor público já fez por Santo Inês. Isso muito lhe alegra, a gente percebe que lhe alegra bastante. De onde o senhor tirou o recurso? Como foi feito todo esse planejamento? Como foi feito tudo isso para poder dar certo? E como deu certo, né? Eu acho que a receita é bastante simples. Precisa a pessoa ter competência para transformar cada real da prefeitura em benefício para a população, ser correto, não roubar nenhum real e ter coerência, fazer economia naquilo que pode fazer a economia. Quando eu falo do Fiat Uno, que a gente usava... Sem fumê? Quero dizer aqui que eu não sou contra quem tem carro de luxo, mas eu sou contra a usar o dinheiro da prefeitura de maneira que não seja de benefício para a população. Usando com prudência, né? Então, se eu fosse um cara super rico, que não é o meu caso, se eu tivesse um carro bonito, eu não ia comprar... O que é que eu fazia? Eu ia usar o meu carro para usar como da prefeitura, mas eu não ia comprar, com o dinheiro da prefeitura, um SW4. Então, quanto é dessa economia... E outra coisa, por exemplo, o fundo de participação corresponde aproximadamente a 80% de toda a receita dos 1.796 municípios do Nordeste, com mais 450 da região Norte. Então, para a região Norte e Nordeste, que somam os 2.446 municípios, o fundo de participação corresponde a 80% dessa receita. Foi com esse fundo de participação que nós construímos o aeroporto, compramos o terra-santeia, montamos a construtora, passamos a pagar um salário mínimo, que até então ninguém da prefeitura recebia um salário mínimo, era de um salário mínimo para frente. Então, e nunca faltou recurso para atender bem na saúde, até já enviar pessoas para fora de Santo Inês, dar todo o apoio, buscar esperança onde tivesse esperança, a gente fez isso. A saúde de Santo Inês, do Maranhão, dos estados de um modo geral, era administrada pelo estado, não era pelos municípios. Já no terceiro mandato nosso, foi que foi municipalizada. Mesmo assim, nós fizemos praticamente uma reconstrução, ampliação ali no Djalma Marque, e fizemos ali o centro de serviço de pronto atendimento. Funcionava como todas as emergências iam para lá. De lá, nesse período, quando foi municipalizada, existiam oito hospitais prestando serviço à população de Santo Inês. Era uma situação um pouco diferente do que é hoje. Então, lá do SPA, tinha a central de marcação de consulta para procedimentos normais e tinha as emergências. De lá, o paciente escolhia um desses oito hospitais para se internar. E hoje a situação mudou. E hoje, com certeza, a população clama por um hospital municipal. E eu acho que, na minha opinião, seria uma cidade da saúde, porque eu acho que o tratamento de saúde, já que todos nós somos iguais, tem que ter um tratamento digno. Quando tiver esperança para uma saúde melhor, tem que ir buscar. Então, eu acho que a construção de um hospital, de uma cidade da saúde em Santo Inês, é o mínimo que uma gestão atual, com as condições atuais, tem que oferecer. Então, a gente pode afirmar que o senhor, chegando ao Poder Executivo mais uma vez, a saúde é uma prioridade? É a principal prioridade? Sempre foi prioridade. Agora, as condições de 19, 20 anos atrás, são diferentes das condições de hoje. Hoje, a população clama e tem esse direito, porque a saúde, eu acho que de todos os bens, todos os serviços, tem que ser o mais importante, porque nada é mais importante que a nossa própria vida. Doutor Cabral, como ficou a sua amizade com a deputada Solange Almeida, deputada estadual, que também é pré-candidata à prefeita do nosso município? Todos nós esperávamos que o senhor fosse pré-candidato à vice dela. Nós, eu, dentre os votos que ela teve, tem um voto lá para a deputada estadual, que é do Cabral. E pedi para todos os meus amigos e minhas amigas em Santos Reis votarem nas duas candidatas a deputada, uma deputada federal e ela a deputada estadual. Isso foi o meu pedido, a minha participação. Então, existia essa vontade, eu apoiei. Agora, para prefeito, aí é um outro departamento. Existia a possibilidade de a gente apoiar. E eu disse que só ia dar a minha palavra final. No final de abril, de janeiro deste ano, agora são 24, ainda tinha sete dias para decidir isso aí. Então, pelos motivos que eu já explanei aqui, explanei, nós somos pré-candidato, respeito muito o desejo dela de ser candidata, bem que quando o Cabral depositou o meu voto para ela, eu esperava que ela cumprisse os quatro anos de mandato, porque não foi explicado na campanha de deputado que ela ia ser deputada e, em seguida, queria ser também prefeita. que se já tinha sido aí, talvez até a nossa posição tivesse sido um pouquinho diferente. Mas a gente respeita, porque tem que respeitar o pensamento de todos. Eu espero não que a nossa amizade seja mudada, porque eu acho que ninguém deve perder amizade por causa de política. É um desejo que ela tem, a vontade, tem que respeitar a vontade dela, assim como todos têm que respeitar a minha vontade de ser candidato mais uma vez a prefeita de Santa Inês. No momento eu sou pré-candidato, mas eu quero ser candidato, aí o resto vai depender dos eleitores e das eleitoras de Santa Inês. Mas é por aí que a roda deve girar. Faz parte, faz parte. As suas considerações finais agora, fica à vontade aí, alguma mensagem aí, fica com o senhor. Agradecimento, agradecimento pela simpatia de vocês. Eu acho que foi interessante. Eu agradeço a todos que fazem a TV Remanso e dizer que foi uma alegria para mim esse período que eu passei aqui com vocês e que a gente tem todo o agradecimento, toda a humildade e toda a tranquilidade para que realmente a gente melhore a cidade. Que a nossa missão de fazer de Santa Inês, porque as pessoas mais jovens, às vezes, não têm a vivência de perceber que os sonhos de uma vida melhor nunca se acabam. E esse sonho, quase uma espécie de profecia, de missão, a gente tem. E de maneira direta ou indireta, eu sempre farei para o Santa Inês, uma cidade melhor, que orgulhe a gente de morar nessa cidade e que seja um encantamento para todos os moradores. Meu doutor Cabral, a gente percebe que você está bastante motivado, inspirado, cheio de gás para enfrentar mais uma disputa aí, a Prefeitura de Santa Inês. A gente deseja aí boa sorte para o senhor, que seja aí uma trajetória cada vez mais bonita aí na sua vida. Tuvaldo, eu vou encerrar como eu iniciei. Você realmente é um ícone da comunicação. E dizer que nas conversas informais com os amigos, eu brinco com eles, rapaz, eu sou um velho duro. Um velho duro que tem uma capacidade imensa ainda de fazer muita coisa. Até mesmo porque o espírito da gente continua jovem. Cada vez mais jovem. A gente pensa que vai viver ainda 200 anos para frente. Isso é da idade do presidente Lula, não é isso? Mesma idade. É, mas quando eu citei o presidente Lula naquela carta, naquele comunicado à população que eu estava tomando a decisão de ser candidato, porque o Lula e eu, e o Lula, nascemos no mesmo ano, temos a mesma idade. Quando eu quis fazer uma referência, porque às vezes, não, o Cabral está velho. Aí eu achei assim, não, se o presidente da República tem a mesma idade que eu, por que é que eu não posso ser prefeito de Santo Inês, não é? Isso, muito bem. Então, quem me critica, o Tabela está criticando o nosso presidente, não é isso? É isso aí. Doutor Cabral, mais uma vez, muito obrigado, tenha bondade. Olha, a hora que quiser voltar, pode vir, viu? E as câmeras estão aqui à sua disposição. Esse aperto de mão é para todos que fazem a TV Remanso. Muito obrigado. Em nome da TV Remanso, a gente agradece, doutor Cabral. Muito obrigado mesmo.